Eu também fico aqui pensando muito que o tema de combate à Covid-19 é um tema que a gente deve se debruçar muito sobre ele. Quando a gente está falando, por exemplo, do projeto de lei lá da linha amarela, que de modo muito adequado disse a vereadora Rosa Fernandes, parece que o prefeito Marcelo Trivela quer, na verdade, ter assinatura, ter autoria. Eu não compreendo, de fato, por que os vereadores teimam tanto em adiar discussões como essa. Eu tinha me preparado aqui para discutir os dois projetos, presidente, mas diferente do vereador Leonel Brizola Neto, que apenas fez uma introdução em resposta ao vereador Leandro Lira, eu queria com muita tranquilidade, muita tranquilidade, discutir política, porque eu também vou fugir do assunto. Não estava pretendendo fazê-lo, mas também vou fugir do assunto. E dizer que, com muita clareza, eu sempre tive muita noção do chão que eu piso. E no chão que eu piso, esse chão não é um chão muito retilíneo, muito enceradinho. Esse chão que eu piso é feito de homens e de mulheres que acertam e erram. Eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores, de fato, teve equívocos, teve erros. Mas é preciso lembrar, porque o vereador Leandro Lira, assim, parece que comprou carteira de advogado para defender o governo Bolsonaro. E, assim, não mede esforços para isso. E fica uma coisa deselegante, porque toda hora parece um vereador de uma nota só. O vereador só sabe falar disso. A gente tem um ditado que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O cara só sabe falar de três assuntos. Do Bolsonaro, do PT e do PSOL. Parece que isso é que enche o coração desse vereador. E aí tem algumas questões que, querendo ou não, a história está escrita. Querendo ou não, a história escreveu. Foi o PT que ampliou de dois para oito milhões o número de universitários. Foi o PT que aumentou de 114 para mais de 650 universidades no país. Foi o PT que fez o Luz para Todos. Foi o PT que fez o maior programa de inclusão social que existe em todo o mundo, que é o programa de Bolsa Família. Foi o PT, não foi outro partido. Agora, significa que não tenhamos cometido equívocos? Claro que cometemos equívocos. Agora, tem umas questões muito complicadas. Porque, se de fato condena os nossos erros, por que é que agora abraça o Roberto Jefferson e o Centrão? Quer dizer que o Centrão agora é a nova política? Roberto Jefferson agora é o paladino da moralidade? É o arauto da moralidade? É bom a gente lembrar de algumas coisas. O Moro agora... Quem é o Moro? O Moro é inimigo? O Moro é traidor? É muito interessante a gente pensar em algumas coisas. Pensar, por exemplo, resposta que ainda não teve. Você sabe, vereador, quem é que mandou matar a Marielle? Você sabe onde é que está o Queiroz? São perguntas básicas que estão na cabeça do povo. Você perguntou sobre os estádios, eu estou perguntando de coisas mais práticas. Talvez ele não saiba te responder com precisão a questão dos estádios, embora possa te responder também. Mas tem perguntas mais simples, né? Quem é que pagou a conta do Queiroz lá no Albert Einstein? E a rachadinha do filho do presidente? Então, vereador, é muito interessante compreender, porque eu acho que tem um caso a ser analisado, sabe? Eu acho que até um divã de psicólogo ou talvez um psicanalista tem que fazer uma análise para compreender por que é que você tem o coração tão cheio do PT e do PSOL. Não consigo entender. Você não sabe usar da palavra sem fazer esse movimento de falar dos nossos partidos. E volto a dizer, pelo menos a partir da minha experiência militância de homem, de homem que pisa esse chão da política, a gente tem equívocos. Mas nós nascemos para fazer a transformação da sociedade. E você sabe disso. Agora, a presidência da República certamente não quis apresentar o documento, o certificado que diz que ele não testou positivo para o coronavírus, porque ficou andando no meio das pessoas, desrespeitando as orientações. Isso, vereador, queira ou não queira o senhor admitir, é uma realidade estampada na cara do mundo. estampada na cara do mundo, a briga com a China, o desrespeito daqueles que ocupam os cargos da presidência da República, do primeiro escalão, o pessoal que faz as relações internacionais, o descaso com as negociações com um país como a China, os arroubos dos filhos do presidente. Uma pergunta simples. Nos oito anos do governo do presidente Lula, os filhos do Lula ocuparam que espaços? A esposa do Lula ocupou que espaço? Mas nós temos aqui um vereador que é um vereador deputado federal, seu companheiro, seu ídolo. Então, assim, é preciso a gente dizer com clareza isso. Eu sou do Partido dos Trabalhadores e não tenho problema com isso, não. Você é do Novo, ou melhor, acho que não é do Novo mais, agora acho que está no Partido do Prefeito, foi atrás do filho do Bolsonaro. É direito seu, companheiro. Você é de extrema direita, é direito seu, vai em frente, vai em frente. Mas proponha, não venha apenas atacar, proponha. Agora, a presidência da República, quando nós dissemos que o governo é genocida, é porque a gente está convencido disso. Se você não está convencido, continua seguindo. Nós estamos convencidos de que o governo federal é um governo genocida, um presidente que hastia e que balança a bandeira dos Estados Unidos, que entrega o patrimônio e a nossa autonomia, a nossa soberania, as mãos de trânsito... Vereador, seu tempo é encerrado. Então, presidente, para encerrar, quero aqui fazer coro às lutas daqueles e daquelas que querem construir uma sociedade melhor. E é por isso que sou do Partido dos Trabalhadores. E ao vereador Leandro Lira, nem tente, porque, se quiser se filiar ao PT, nós não deixaremos. Tente lá com o PSOL, quem sabe o PSOL lá, acho também que não deixará, não. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.